Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultas e infantis, nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do módulo 1. Onde iremos trabalhar o restante das propriedades do som. Na última aula, vimos sobre timbre e altura. Já na aula de hoje, iremos falar apenas sobre intensidade e duração. Para começar, o que significa a intensidade? A intensidade está ligada ao que entendemos como volume no som. Quando o som é bem alto, na música, nós chamamos ele de forte. E quando o som é bem baixinho, nós chamamos ele de piano. Existem mais informações sobre como podemos utilizar isso na música, que serão mostradas em aulas mais na frente. Por enquanto, só precisamos entender que há uma diferença de volumes, ou seja, de intensidades. E quando falamos de duração, você tem alguma ideia do que possa ser? Duração é simplesmente quanto tempo dura uma nota. Para facilitar, eu vou instalar os dedos para dar uma referência de tempo e vou cantar uma nota. Assim, será mais fácil de entender como que podemos contar o tempo. Certo? Vamos lá. Foi uma duração curtinha, não é? E eu instalei os dedos cantando apenas uma vez. Então, podemos dizer que essa nota durou apenas um tempo. Vamos para um segundo exemplo. Essa já durou um pouco mais, não é? Então, podemos dizer que essa nota durou dois tempos. Agora, irei propor um desafio. Irei dar a referência de tempo estalando os dedos e irei cantar a nota. Certo? E vocês devem acertar a duração, ok? Vamos lá. Deu para entender? Vou repetir mais uma vez, certo? Vamos lá. E então, conseguiu? A resposta para esse desafio é três tempos. Agora que conhecemos todas as propriedades do som, vou propor para vocês algumas atividades para trabalhar o que aprendemos nessas duas aulas. Vamos começar com um exercício para identificar agudos e graves, lembrando do que falamos sobre alturas lá na primeira aula. Vamos ouvir os sons da primeira questão. E então, qual deles é o agudo e qual deles é o grave? Vamos ouvir mais uma vez. E então, conseguiu identificar? A resposta é, a letra A é agudo e a letra B é o grave. Vamos para a segunda questão. Então, vamos ouvir. E então, conseguiu identificar? Vamos ouvir mais uma vez. E então, qual a resposta? A resposta é letra A grave e letra B agudo. Vamos para a terceira questão. Vamos ouvir. E então, conseguiu identificar? Vamos ouvir mais uma vez. E então, qual deles é o agudo e qual deles é o grave? A resposta é letra A grave e letra B agudo. Agora, vamos para a quarta e última questão desse tema. Vamos ouvir os sons. Então, conseguiram? Vamos ouvir de novo. E então, qual a resposta? A resposta é letra A grave e letra B agudo. Agora, para a nossa segunda atividade, vamos trabalhar a duração. Vou repetir o desafio que fiz durante a aula sobre esse tema. Irei cantar a nota para vocês, darei a referência de tempo e vocês devem responder quanto tempo durou, certo? Vamos para a primeira questão. E então, deu para entender? Vamos fazer mais uma vez. E então, qual a resposta desse desafio? E então, qual a resposta desse desafio? E então, qual a resposta da duração? A resposta é dois tempos. Agora, vamos para a terceira e última questão desse tema. Vamos lá. E aí, quantos tempos foram? Vou fazer mais uma vez. E então, quanto tempo durou essa nota? A resposta é quatro tempos. Agora, para a nossa última atividade, irei colocar alguns sons e vocês devem dizer para mim se ele é um som forte ou piano, lembrando da nossa aula sobre intensidade. Vamos ouvir os primeiros sons e identificar qual deles é o piano e qual deles é o forte. E então, vamos ouvir. E então, já chegou a alguma conclusão? Vamos ouvir de novo. E então, já sabe a resposta? A resposta é a alternativa A, forte, e a alternativa B, piano. Agora, vamos para a segunda questão. Ouça bem os sons para poder responder. E então, qual deles é o forte e qual deles é o piano? Vamos ouvir mais uma vez. E então, conseguiu identificar qual é qual? A resposta é a alternativa A, piano, e a alternativa B, forte. Bom, assim encerra o módulo 1. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, ok? Até as próximas aulas! Tchau, 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 tchau.